Olá Beautiful People, aqui é o Thiago Leonardo, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem utilizar as quatro opções para fazer beats que o FL Studio dá para vocês, que é a opção kick, clap, hat, snare, ok? Então são essas quatro opções que a princípio o programa dá para você quando você abre o programa. Então já falei na aula passada sobre tempo, né? Sobre batidas por minuto, não vou voltar nisso. Se você não viu, veja o vídeo anterior. Então eu vou definir que o meu beat que eu vou fazer agora, ele vai ter 95 batidas por minuto, ok? Então eu vou vir até aqui onde está o número 130, vou utilizar a barra de rolagem do mouse, barra de rolagem não, acho que é a rolagem do mouse, eu vou até o número 95. Eu estou girando ele, né? A barra de rolagem para trás, deixar aqui zero, que eu quero que fique tudo marcadinho. Olha, então esse beat que eu vou fazer agora, ele vai ter 95 batidas por minuto. Deixa eu apagar essas batidas que eu fiz aqui. Primeiramente eu vou começar com kick, só que para me ajudar, eu vou utilizar o metrônomo. E como é que eu faço para ativar o metrônomo? É só eu vir até esse ícone aqui, clicar em cima dele e ele fica azul. Se eu quiser verificar se ele está funcionando, eu clico no play, né? Aqui, ou se não, eu utilizo o espaço do teclado. Esse é o metrônomo e ele está sendo utilizado em 95 batidas por minuto. Então, começando com kick. Primeiramente, para eu ativar o kick, que é esse primeiro, eu vou clicar na bolinha verde, se ela não tiver, desculpa, na bolinha cinza. Se ela não tiver ativada assim, veja, eu tenho que ativá-la, porque senão fica mudo, ok? Eu vou escolher aqui, vamos ver. Um, um, dois, três, quatro. Eu vou utilizar, vou fazer, vou marcar aqui as opções de quatro em quatro. Então, um, um, dois, três, quatro. Fiz um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro vai terminar aqui. Beleza. Vamos ver como é que ficou a sonoridade desse beat com 95 batidas por minuto, utilizando o o cronômetro. Cronômetro, não. O, eu esqueci o nome. Tá, isso, mas depois eu vou lembrar. Vamos lá, vamos ouvir. Reparem que o programa, ele tá repetindo as mesmas batidas, tá? Se eu não dou pause, ele fica repetindo infinitamente até que eu clique em pause ou stop. Então, beleza. O kick ficou até legal. Vamos tirar, então, aqui, o metrônomo, isso. Agora eu lembrei. O metrônomo, agora eu vou ouvir o kick puro sem o metrônomo pra mim guiar. Ok. Agora eu vou usar o segundo, a segunda ferramenta, que é o clap, que seria as palmas, tá? Então, vamos ver. Vai ficar tum, 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 clap. Tum, 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 clap, tá? Interessante disso, gente, que essa criação de beats, ela vem muito da sua capacidade de imaginar sons, tá bom? Então, vai depender muito da sua criatividade. Vou ativar o clap, é só clicar na bolinha e fazer com que ela fique verde. Ixi, não ficou do jeito que eu queria, porque ficou atacando e não tava no tempo certinho que eu esperava. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o kick no mudo, clicando na bolinha verde, vou fazer ela ficar cinza e vou trabalhar só com o clap aqui. O que que eu tô imaginando? Uma batida de 95 batidas por minuto em que o clap aparece em momentos estratégicos. Vamos lá. Vou usar o metrônomo agora pra me ajudar. Ativei ele aqui e vamos apertar o play. Não. Então, não é aqui. Vamos ouvir novamente o metrônomo. Peraí. Um, dois, três, quatro. Então, aqui, ó. Eu penso... Eu ouvindo meus pensamentos, né? Um beat que eu tô pensando, então vai ser um, dois, três, quatro. Esse aqui. Vamos ver como é que fica. Play. Quatro. Um, dois, três, quatro. Não. Tá adiantado. Mas pra cá. Um, dois, três, quatro. Não. Pra cá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Passo a passo, você vai montando a sua música. Se você pensar e ir cantando junto, utilizando o metrônomo pra te auxiliar. Tá? Agora eu vou deixar ativado o kick e o clap. Os dois juntos pra ver se vão casar as notas. Isso. Olha. Deu certinho. Tá? Então, agora eu vou silenciar o kick, vou silenciar o clap e vou trabalhar com o hat. O hat, eu tô pensando assim numa melodia que fique contínua, né? Então, eu vou pensar de ele suando de dois em dois. Então, um, ele começa aqui, depois eu pulo um, dois. Vou pro terceiro. 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 Um, um, dois. Ops. Um, dois. Seria aqui, né? Mas, como eu não quero que case junto com esse outro aqui, eu vou tirar esse aqui. Beleza? Ou melhor, o que eu vou fazer? Vou deixar esse último aqui e vou tirar o primeiro. Tá? Utilizando o metrônomo pra me ajudar, eu vou verificar se tá ficando no tempo certinho. Exatamente isso que eu quero. Vamos ouvir agora o kick e o clap. E o hat. Os três juntos. Pra ver se tá saindo uma coisa legal. Yes! Harmonia. É isso que você tem que procurar ao fazer os beats. Encontrar uma harmonia entre todos os instrumentos que você vai utilizar. Beleza? Eles tem que suar cada um no tempo correto, mas de maneira harmoniosa. Bem, agora eu vou silenciar o kick, o clap e o hat. E vou trabalhar com outro, que é o snare. Que ele tem uma batida também um pouquinho mais forte. Tá? O que eu imagino? Vou ouvir o metrônomo e depois eu vou chegar num parâmetro. 4, 4, 4, 4, 1, 4, 1, 4. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. E só você ver como o metrô não me ajuda Eu tô pensando então numa Que ele vai alternar em Cada vez que eu falo a quatro Então vamos lá Opa, vamos lá Um, quatro, um Não, tá adiantado Vai ser aqui, eu acho Vamos lá, dá pra aí Pera aí Um, quatro, um Mais pra cá Vamos lá, um, quatro Um, quatro Não, mais pra trás Vamos lá Um, quatro, um, quatro Não Um, quatro, um, quatro Um, quatro, um, quatro Exatamente, agora sim Ficou Na melodia assim mais próxima Que tava na minha mente, né Próximo do que eu tô imaginando na minha mente Vamos agora Ativar todos As quatro ferramentas Pra ver se elas vão ter harmonia As quatro juntas Apertando espaço Ouvindo no play aqui Nós vamos ouvir Pronto Acabei de montar uma melodia Um beat Utilizando um FL Studio Então gente Esses são os passos iniciais Pra que você possa fazer a sua música Tá? Depois em outras videoaulas Eu vou ensinando pra vocês Outros passos De maneira bem calma E tranquila Pra que vocês entendam O que eu faço aqui Pra que vocês também possam testar Aí na casa de vocês E arrebentarem Fazendo as músicas Que vocês tanto sonharam De maneira autoral Ok? É isso aí Vejo vocês no próximo video Se inscreva no meu canal Curta Compartilhe Beijão de Belo Horizonte Fui